Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Adso Santos, pra quem já me conhece, eu sou Adso Santos, pra quem já me conhece, eu sou Adso Santos, meu jeito, vocês estão muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, hoje é primeiro dia aqui em Fortaleza, mano, aqui no que tinha conhecido, mano, tipo, conheci meu primo pessoal, minha esposa, eu pensava que eu era o mais feio da família, demais que eu não tinha conhecido esse meu primo aqui ainda, rapaz, é o seguinte, só vai ser feito que corno, que além de corno, ele tem um agravante, ele aqui ali hoje, logo de manhã, muito cedo, não teve o que fazer, disse que passou o ano todo sem ganhar nenhum beijo de uma mulher, então ele passou o ano todo ganhando beijo de macho, não, eu não ando com macho, mas eu não ando com macho, calma, não, não minta não, não minta não, deixa eu explicar, e essa mãozinha de raparinha, com essa carinha de raparinha da peste, aí passando, mas desde o mês que eu lembro, não é passando não, tipo assim galera, ó, o que que aconteceu, eu disse pra ele, que eu não tinha levado um beijo nenhum de menina esse ano, menina, e de menino também não, de menino também não, mas ó, presta atenção uma coisa aqui galera, ó, que é tipo assim, eu levei sim um beijo de uma menina, isso aqui ó, presta atenção, meu rosto tá inchado ainda, isso aqui foi um beijo de menina, foi um beijo de menina, não, mas você falou que foi um coiso da jumenta, ai que jumenta, mãe, ele tá, mãe, vem aqui, mãe, ele tá dizendo que isso aqui foi um beijo da jumenta, não foi um beijo da menina, você falou que foi um coiso da jumenta, porque ele não foi, vai pra, peraí, galera, vem, vem cá, mano, eu vou, vou chegar aqui, tia K, ei tia K, galera, tipo, depois de muito tempo, depois de um ano, eu voltei de novo na casa da minha tia, voltei a primeira vez vindo aqui na casa da senhora que tinha um coiso, não é isso? isso, sim, eu ganhei um beijo de uma menina e o Bruno tá dizendo que foi da jumenta, não foi de uma menina, eu sou o gatinho da família Santos, foi da titia, mas a senhora não tá rindo, eu sou o gatinho da família, eu sou o gatinho da família, já que a minha mãe tá aqui, gente, já que todo mundo é assim, viu? já que a minha mãe tá aqui, vai pra lá, para, Círia, vem pra cá, vai a mãe dele, não é brincadeira, já que tá, já que tá a minha mãe, já que tá a minha tia, a Círia, esse aqui, depois de 36 anos, eu encontrei ele novamente, ele realmente foi assim na rua mesmo, não foi no tambor do lixo não? não, 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 se você passei lá, eu não ia brincar, lá pro reino já tá rinchado, né? Sim! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não, vem cá, aproveitando que tá, a minha tia presente aqui, e a mãe, pronto, resta declarado pra mim, agora você é coisa aqui, como foi, que a senhora fez lá o café lá pro Lampião, e disse que a Círia também tá aí de prova? que é o Lampião, não é eu não? não, vai eu, não, eu mesmo não, que é a senhora, não, 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 deixa eu falar uma coisa aqui, quando ele começou assim, é, já aproveitando que tá a mamãe aqui, tá a tia Círia aqui, eu vou falar uma coisa, pronto, vai se declarar pra mim, ou que eu imaginei, porque, não, porque você disse que não gosta de mulher, você disse que não gosta de mulher, então eu pensei que isso vai declarar pra mim, galera, porque, porque eu imaginei, pra lá, tu também, tinha carro, tipo assim, tinha carro, eu imaginei que a senhora, a senhora tinha encontrado o filho da senhora, né, mas eu acho que a senhora encontrou o homem, é nada, sai limpar, o diretorzinho, vamos dizer uma coisa, aqui é lapicho, viu, aqui é lapicho, lapicho, é lapicho mesmo, é lapicho mesmo, vocês sabem o que é lapicho? sei, lapetudo, sabe o que é lapicho? lapetudo, homem, mulher, não, 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 se é raiva da propriedade, é passando desde que me escrevo lá, metido a paraguaia, olha, olha a humilhação, olha a humilhação, olha a humilhação, fica, mano, conheci ele, hoje já tá me humilhando, como assim, não, vai, vai, vai pra lá, mas tipo assim, galera, esse é o primeiro vídeo, aqui no Quintinho Cunha, tipo, grava na equipe em Fortaleza, pra vocês transmitindo conteúdo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver, fazendo minha mãe passar um medo grande em cima de moto, porque a próxima pessoa que vai andar na garupa da minha moto, vai ser essa aqui que tá aqui atrás da tia Karma, né, é o que eu tô dizendo, a próxima pessoa que vai passar medo em cima na garupa da minha moto, vai ser a tua mãe, é, porque eu não vou andar na garupa da minha garupa, meu filho, homem nenhum anda na minha garupa, é, 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 tem que ser assim, ó, a próxima gente vai passar na minha garupa, ó, se eu pudesse, realmente eu iria, você dizia, mas infelizmente, eu não posso confundir o meu problema de coluna, não, eu não posso mais andar, nem assim, a perna demais, não, mas ó, se a tia Karma não for para o Aurobretano, né, eu dou um jeito pra trazer a moto pra cá, porque a tia Karma, é mágica, tá certo? Fortaleza tem mais canto para andar do que em Aurobretano, e mais canto para passar medo também, Aurobretano tem muito passeio para solistas, é, mas aqui, aqui a gente anda mais, tem mais lugares para a gente ir, pois é, tipo assim, em Aurobretano, você convida para dar uma menina para dar uma volta, Crutch, vamos lá, lhe dar uma volta, o que é que acontece, você vai na praça do Matilde, a Budeu pronto, já está de novo na casa da menina, aqui em Fortaleza não, aqui em Fortaleza é diferente, se você quiser dar uma volta, pode dar uma volta o tanto que for, agora você sai logo orando para não ser roubado, é isso, não, por que me disseram, meu filho, você pode errar tudo, só que a maioria das coisas fica lá, por que me disseram, né, mas parceiro, só uma brincadeira galera, o que mais importante é a vida, é, a vida, é, eu pensei que o importante era a vinda, ó, mas esse foi o vídeo, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, dê seu like, comenta e compartilha, para não perder o próximo vídeo aqui do meu canal, aqui no 15, vamos aprontar todos, porque presta atenção mano, Alisson Santos só faz trollagem, então ainda vai ter trollagem nesse canal, nesse canal aqui em Fortaleza mano, porque tipo assim, começou a saga hoje, a saga tipo aqui em Fortaleza mano, nós ainda vamos no Picuí, vamos no monte de canta aí mano, então se inscreve aí, inscreve, inscreve, inscreve para não perder os próximos vídeos, é, bye bye, fui, o louco tá na área mano, fui,